Olá, queridos seguidores, espero que todos estejam bem. Para aqueles que acompanham este canal, certamente já conhecem a grandiosidade de Jerry Adriani, um dos ícones da música brasileira. Sua carreira foi marcada por imenso sucesso e um amor incondicional do público. Gostaria de compartilhar uma mensagem psicografada recebida pelo médium Carlos Sérgio da Cunha, residente na cidade de Itatiba, no Centro Espiritualista Luz do Alvorecer. Convido a todos que desejam se unir à nossa corrente de orações a deixarem seus nomes. Se alguém estiver enfrentando desafios, lidando com questões familiares complicadas ou buscando superar vícios como tabagismo, álcool ou outras substâncias, por favor, compartilhe o nome seu ou de seus entes queridos nos comentários. Juntos, poderemos direcionar nossas preces para vocês. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se para que possamos saber que aprecia nosso conteúdo. Agora, vamos à mensagem do nosso irmão espiritual. Queridos amigos, amigas e todos que ao longo dos anos compartilharam comigo a magia da música, venho do plano espiritual para partilhar as nuances mais profundas da minha jornada após minha passagem. Eu sou Jair Alves de Souza, mas fui conhecido por todos como Jerry Adriani. Em 23 de abril de 2017, aos 70 anos, fui envolvido pela sombra de um câncer de pâncreas que evoluiu rapidamente, deixando-me em um estado frágil. Minha jornada teve início nas movimentadas ruas do Brás, em São Paulo, no dia 29 de janeiro de 1947. Desde os primeiros passos, a música foi minha constante companheira. Ainda criança, encantava com minha voz, graças às canções italianas que minha avó entoava enquanto realizava suas tarefas domésticas. Contudo, a melodia da minha infância foi abalada por uma profunda tristeza quando, em um acidente, perdi minha avó enquanto tentava protegê-la. Na escola, minha voz continuou a chamar a atenção. Integrar o coral foi apenas o começo, logo fui encaminhado para aulas de canto. Meu professor vislumbrava um futuro como grande tenor, mas o destino reservava outros rumos para mim. Transformei-me em Adriani, Alger e Anderson, como era conhecido como um cantor de rock com a banda Os Rebeldes. As primeiras oportunidades surgiram e minha jornada na música começou a se desenhar. Gravações em italiano, apresentações radiofônicas, e aos poucos, a transição para o cenário musical brasileiro. O nome de R. Adriani ganhou força, e em 1964 lancei meu primeiro LT italiano. O sucesso continuou com meu primeiro disco em português, trazendo músicas que ecoaram nos corações do público. A música era minha paixão, mas a vida me presenteou com outros caminhos. Tornei-me apresentador na TV Excelsiori, posteriormente, na TV Tupi, marcando presença em programas como O Dia Sensacional e A Grande Parada, conquistando grande audiência. A música e a televisão, ao longo da minha jornada, entrelaçaram-se como parceiras inseparáveis. Para além dos vibrantes palcos, mergulhei no universo cinematográfico com filmes memoráveis como Essa Gatinha é Minha e A Guerra em Busca do Tesouro. Contudo, um dos tesouros mais preciosos que a vida me presenteou foi a amizade especial com Raul Seixas. Com ele, estabeleci laços que transcendem o tempo e o espaço. Participei ao lado de Raul Zito e os Panteras, além de imortalizar músicas do meu amigo, como o Sucesso e a Doce, Doce Amor. Entretanto, após minha passagem para o além, adentrei um período de transição dolorosa. Meu espírito vagou por umbral, um lugar de desafios intensos e sofrimentos profundos. Foi nesse ar do momento que recebi um auxílio inestimável de meu grande amigo Raul Seixas. Sua luz e compaixão foram a âncora que me resgatou desse local sombrio, conduzindo-me à Colônia Esplendor. O sofrimento no umbral foi intenso, porém o amor e a amizade que Raul ofereceu foram um bálsamo para minha alma ferida. A Colônia Esplendor se tornou meu novo lar espiritual, um refúgio de cura e aprendizado. Lá, as energias positivas e a luz divina permeiam cada canto, proporcionando um ambiente de paz e redenção incomparáveis. Assim, compartilho estas palavras não apenas como uma despedida, mas como uma mensagem de que a vida transcende os limites da jornada terrena. Minha música continua ecoando nos corações daqueles que a amaram, e expresso minha gratidão a todos que fizeram parte desta trajetória. No turbilhão deste mundo, é essencial recordar constantemente a essência do amor e da compaixão. Sinto, mais do que nunca, a urgência de nos conectarmos profundamente com o que é verdadeiramente essencial para nós enquanto seres humanos, a capacidade de amar e fazer o bem ao próximo. O Espiritismo, com seus fundamentos sólidos, sempre me guiou para compreender que o amor é a força motriz que deve nortear cada ação e pensamento. Acredito firmemente que é por meio do amor que podemos enfrentar desafios e promover mudanças significativas neste mundo. Contudo, para que essa transformação ocorra, é crucial reconhecer a necessidade urgente de mudança. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece carente de compaixão, onde a ganância, o ódio e a indiferença parecem prevalecer. Diante disso, percebo que as mudanças começam em mim, em meu coração e em minhas atitudes diárias. Refletindo sobre os passos de Jesus Cristo, compreendo que sua mensagem de amor incondicional e perdão é mais relevante do que nunca. Seguir seus ensinamentos não é apenas uma escolha, mas uma necessidade urgente para a humanidade. É necessário viver não apenas para mim, mas para o bem de todos, assim como ele exemplificou em sua vida terrena. A caridade é a expressão tanguível desse amor. Não se trata apenas de dar materialmente, mas de estender a mão, ouvir, confortar e estar presente para aqueles que mais necessitam. Nos dias de hoje, testemunho tantas formas de sofrimento ao meu redor, e cada uma delas clama por compaixão e auxílio. Sejamos a manifestação do amor de Deus na Terra, promovendo ações concretas de solidariedade e compaixão. Amar o próximo como a si mesmo transcende o status de uma mera frase, é um chamado profundo para uma transformação interior e exterior. Significa olhar para o outro com os olhos da compaixão, entendendo que todos estamos na mesma jornada, enfrentando nossas próprias batalhas em busca da felicidade. É a percepção da humanidade compartilhada que nos une e a ação voltada para o bem-estar coletivo. Consciente dos desafios que permeiam nosso mundo, reconheço a complexidade das divisões, desigualdades e conflitos que, por vezes, parecem insuperáveis. No entanto, acredito firmemente que é na união, na compreensão mútuo e no amor que encontraremos as respostas para transpor essas adversidades. Cada indivíduo detém o poder de fazer a diferença, seja por meio de pequenos gestos de gentileza no cotidiano ou pelo engajamento em causas de grande impacto social. A verdadeira mudança se inicia no interior de cada coração aberto ao amor e à empatia. Assumo o compromisso de seguir os ensinamentos do amor e da caridade, de ser um catalisador de transformações positivas neste mundo que tanto clama por isso. Desejo que cada uma de minhas ações reflita o amor divino, um farol de esperança e compaixão em um mundo por vezes obscurecido pela desilusão. Que possamos, coletivamente, edificar um mundo mais amoroso, compassivo e justo, onde o amor ao próximo seja o alicerce de nossas existências. Almeje uma união para construir um presente e um futuro onde o amor e a bondade prevaleçam, transformando a realidade do mundo em que vivemos. Que a luz divina continue a iluminar nossos caminhos e que a música, essa linguagem universal, continue a unir corações ao redor do mundo, espalhando um carinho eterno e melodias que ecoem pela eternidade. Com sinceridade e comprometimento, Jair Alves de Souza Encerramos a psicografia. Agradeço imensamente a você que acompanhou até o final. Você merece fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, o link está no primeiro comentário. Um abraço fraterno, o espiritualista.